E antes de eu terminar, eu gostaria de ofertar ao nosso presidente, é um símbolo de força de nossa amizade. Isso eu recebi de uma pessoa muito importante da Arábia Saudita, de um poder muito grande e religioso, que me deu para seguir e me dar forças espirituais para vencer todos os estados. Eu queria passar ao presidente para que tenha a produção. Estou em uma pessoa mais parecida? Eu falo para vocês. Eu falo para vocês derecha. Faz o cheio sobre com os aparente? Faz o cheio de deities. Faz o cheio de deities. Faz o cheio deities. Eu acho que é uma coisa mais difícil, mas se não se torna. Se torna o liro, se torna o liro. Mas a minha filha da viro não sou mais.